A gente pergunta em inglês, did you go to the beach yesterday? Uma pergunta com did, você foi à praia ontem? Em português a gente responde, fui ou não fui. Em inglês, a forma mais natural e mais correta de responder essa pergunta, did you go to the beach? A pergunta foi feita com did. O did que manda na pergunta, o did está indicando que é uma pergunta no passado. Então, o mais comum é eu responder também com did. Então, se eu fui, eu vou dizer, yes, I did. A gente chama isso de short answer, resposta curta. Se eu não fui, eu vou dizer, no, I didn't. Agora, se a pergunta for, ela comprou um computador ontem? No caso do inglês seria, did she buy a computer yesterday? She, né, ela. Então, a resposta, se ela tiver comprado, eu usaria com she também, né? Yes, she did. Sim, ela comprou. Essa é a ideia quando eu respondo isso, né? Yes, she did. Se ela não comprou, eu vou falar no, she didn't. Sim, ela comprou. 剛ualmente, ela puxação. Ela, eu vou pegar agora. No, não me ignorou, não, eu fui a primeira vez. Vamos lá. Vamos lá.